O Ney, você tem essa característica de pegar a música e as pessoas falam, essa música é do Ney, né? Mesmo não sendo autoralmente tua. Todo mundo que tá cantando aqui hoje sabe que as músicas não são de autoria, mas são de autoria também. É, tem um lado que é autoral, né? Totalmente. Por exemplo, o Pavão Misterioso, a gente teve aqui com Ednardo. Nós aqui, inclusive, fui lá muitas vezes no Kip e ela se transformou também na música tua. E canto durante muitos anos, eu tô cantando ela, né? Já cantei 20 anos atrás, tô cantando agora de novo. Eu gosto muito dela. Então, por favor. Tá certo. Tchau. 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 Leymato Grosso! Leymato Grosso, lindo!